A loja Mozart 49 integra a chamada maçonaria regular. Está ligada à grande loja legal de Portugal, a segunda corrente maçónica com mais seguidores no país. A ela pertencem dezenas de membros, tendencialmente na orientação política, mais à direita. É considerada uma das mais poderosas e influentes do país. Foi criada em 2006 por Paulo Noguez e António Neto da Silva, ex-deputado do PSD. Dela fazem parte Jorge Silva Carvalho, ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa, João Alfaro, outro homem que já esteve ligado ao Serviço de Informações, e FR, nome desconhecido, ainda não ativo no CIS. Silva Carvalho e João Alfaro integram agora a Ongoing de Nuno Vasconcelos, também ele, membro da Mozart. Luís Montenegro é outro dos nomes que marca a presença na loja. Os restantes são secretos, mas sabe-se que entre eles estarão mais políticos, juízes, empresários e até jornalistas. Os rituais da Mozart são pouco conhecidos, apesar das luzes da ribalta, quando o caso Silva Carvalho e da alegada fuga de informações para Ongoing, a loja é considerada discreta, tanto que não se faz representar nas sessões coletivas da Grande Loja Legal de Portugal. Os encontros dos seus membros decorrerão em locais variados, como hotéis de Lisboa, um edifício do bairro alto ou a sede em Alvalade, da própria Grande Loja Legal.